Na terra, na terra da vossa nova, eu vim brilhar o sol num grande alvorecer de esperança. Onde o tempo é a marca da eternidade. E a eternidade é a marca do que não tem mais fim e nem começo. Onde a dança não tem mais paz. E tudo fica espalhado pelo mesmo lugar. E tudo fica espalhado pelo mesmo lugar.